e no caso da testosterona também a frequência de aplicação dela vai influenciar nisso, assim como o éster e quando a pessoa por exemplo coloca uma outra droga como que lidar com essa questão de por exemplo, a nandrolona ela pode aumentar a trembolona, pode aumentar a prolactina e aí como saber se é a platina que está alta ou se é o estrogênio que está alto, muita gente tem também essa primeiro lugar, exames laboratoriais segundo lugar, é entender que a testosterona precisa ser estável, os outros hormônios não então, você vai ver gente falando, tomar oxandrolona de 8 a 8 horas porque é a meia vida isso é pra quem está queimado é um medicamento feito pra quem está queimado na bula, isso aí não vai estar, pra você ficar grandão toma de 8 a 8 não, pô é um fármaco que aumenta a agressividade eu tenho um colega que recentemente ele entrou em contato comigo e falou Luiz, bati a nave com a trembolona fiquei puto fiquei zoado o shape ficou bom mas fiquei zoado porque é o que você fez bicho, tu não sabe usar essa merda não ele, cara estabilizei ela dando todo dia o shot você é louco você vai mugir você não é gado, você não é gado o bagulho foi feito pra gado você tem que fazer o que? usar o efeito benéfico dele num período oportuno pré-treino, você vai treinar usa a oxandrolona de pré-treino ela vai aumentar a tua força isso vai fazer com que você consiga pegar mais carga recrute mais unidades motoras você tem um aumento de volume e load e acaba tendo melhor resultado não é a ação do fármaco em si entendeu? manter aquela ação constante meu, pega o gente não consegue dormir direito tá agressivo taquicardia já peguei crise de ansiedade a única coisa que eu fiz falei então você para de tomar a oxandrolona assim toma no pré-treino agora acabou o problema da pessoa entende? não é todos os fármacos que precisam estar estabilizados o pico plasmático na hora certa justamente, cara o pico plasmático é o máximo de ação do medicamento você usa ele no período oportuno então, pra usar a oxandrolona, hemogenin 40, 50 minutos antes do treino você toma você vai virar um cavalo no treino acabou o treino você sai uma pomba suave treinei bem tô tranquilo então essa é a importância é muito interessante isso, cara eu vejo muitas pessoas errando assim tentando estabilizar você fala em estabilidade plasmática a pessoa tenta estabilizar tudo não precisa só a testosterona? é, pô uma deca ah, Luiz posso explicar todo dia também? pode não vai fazer diferença atenção, uma bold não vai fazer diferença são hormônios que não te bagunçam tão facilmente então você aproveita ali a agulhada que você vai dar joga ela dentro da seringa e manda junto agora, você tentar estabilizar a treinbolona oxandrolona derivado de DHT ele tem essa característica de aumentar a agressividade uns mais, outros menos e a treinbolona também porque ela ela é um fármaco misterioso ainda, né é complicado a gente não entende muito bem da ação dela é porque eu não o que a gente sabe é que ela deixa puto tem um estudo lá, cara mostrando que os foram vistos os afluentes em torno a criação de gado onde se utilizava a treinbolona e foi visto que o comportamento dos peixes mudou a parte reprodutiva dos peixes mudou eles brigavam com mais frequência com os metabólicos do mijo do gado na treinbolona olha só a potência do negócio, cara então é complicado, meu complicado